A V. Exª disse também que eu sou autor de ação, sou autor sim, mas num outro momento em que o governo do Robson, o desgoverno do Robson, repassava recursos. Cala a boca, cavalo, sem educação. Cala a boca, burro! Cala a boca, burro! Aguarde aqui que tem alguém falando, depois você fala. Cala a boca, cavalo, sem educação. Cala a boca, burro! Cala a boca, burro! Aguarde aqui que tem alguém falando, depois você fala. Cala a boca, cavalo, sem educação. Cala a boca, burro! Cala a boca, burro! Aguarde aqui que tem alguém falando, depois você fala. Respeita Se não eu vou pedir o presidente para te tirar Respeita E o governo Esta lei é autorizativa E o governo não Eu vou interromper Vossa excelência, embaixão Guedes Gostaria que o plenário fizesse silêncio E tenha essa condição de manifestar o vereador Cala a boca, cavalo Sem educação Cala a boca, burro Aguarde aqui que tem alguém falando Depois você fala